Olá, viajantes! Este é o podcast do blog de viagens Mari Pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem. Olá, hoje eu estou aqui de novo com a Marcela. Ela já fez o podcast sobre viajar para a Alemanha com crianças e eu adorei, super inspirada a fazer essa viagem. E hoje a gente vai falar de uma cidade específica que a Marcela conhece bem e que fica a dica para vocês. Oi, Marcela, tudo bom? Oi, Mari, tudo bem? Qual é a cidade que você vai falar hoje? Hoje eu queria falar sobre Dresden. Eu acho que as pessoas acabam pensando em Alemanha só, em Belém, em Frankfurt, e existem outras cidades muito interessantes na Alemanha, como Dresden, por exemplo, que era na antiga Alemanha oriental. Não é tão visitada, é bastante turística, mas você ainda consegue passear pela cidade, conhecer tranquilamente, sim, ir nos lugares super lotados. Não custa tanto caro, como em outros lugares, então eu acho que é um destino bem bacana e vale a pena convencer. Quantos dias para... bom, primeiro, a rota. Geralmente, você pode fazer a conexão de trem ou você pode fazer a conexão de avião ou de carro, que eu acho que na Alemanha é sempre um clássico, você não paga pedágio, os aluguéis de carro são bem mais baratos, você pode dirigir tranquilamente. E nós fomos de carro para a Dresden. Aqui ela fica mais próxima à República Tcheca. E daqui da Bavária deu, acho que umas três horas até lá, um pouco mais disso. Então foi uma viagem bem tranquila, uma passagem bonita, uma região bem bacana para você conhecer. Uma pergunta que me fizeram, porque você no outro podcast falou que é tranquilo viajar, dirigir na Alemanha, e embora a velocidade seja alta, não é uma coisa assim tão assustadora, mas me falaram que eles correm muito. Tem a opção de não correr, de dirigir normal, ou tem que acompanhar o fluxo? Não, claro que existe a opção de você dirigir o seu passo, inclusive. E eles incentivam para que você dirija a uma velocidade estimada da via 110, 120 km por hora. A porcentagem de pessoas que passam voando, passa a gente voando mesmo, nos carros que eu não sei nem nomear. Mas é 1% se chegar a isso. E existe no mínimo duas faixas sempre. Não existe estrada com uma faixa só. Então, você consegue ficar aí. Não tem essa coisa de brasileiro, de todo mundo andar na faixa da esquerda, alguém colar o carro atrás e você ter que fugir correndo. Não é assustador, não é nada assustador. E eu já vi umas fotos de muito trânsito. Tem alguns períodos que não são legais para dirigir na Alemanha? Existe. Existe trânsito. Sexta-feira, normalmente, à tarde, é um período complicado para você pegar a estrada mesmo, porque muita gente trabalha nas grandes cidades e mora nas cidades menores e viaja para voltar para casa no final de semana. Então, é bem comum o trânsito. É tão comum, só que o Olhemão é um povo muito organizado. Então, não entre em pânico. Existe, eles criam até uma via, os carros, eles têm que, o carro da esquerda se junta para a esquerda, o carro da direita vai para a parte da direita da faixa e eles criam uma faixa de emergência para a polícia e para a ambulância passar no meio. Então, até se você ficar preso ali, você consegue ter acesso. Se alguma coisa ruim acontecer. Então, mas para quem está viajando sem compromisso, segunda, quinta é o ideal para fazer uma viagem de carro. Isso, no final de semana também. Acho que sábado de manhã, às vezes, é um pouco complicado, mas sexta-feira, normalmente, à tarde, é complicado. Não, porque turista, às vezes, se perde nos horários de rush dos locais e aí acaba caindo num trânsito desnecessário. Porque eu lembro que eu peguei aquele ônibus Rupon Rupof, sexta-feira, às cinco da tarde, lá em Istambul. Foram duas horas para atravessar uma ponte. Eu falei, nossa, é o que eu levo para atravessar uma ponte aqui em São Paulo. Aí eu falei, podia ter evitado, né? Eu não estava ali obrigada. Eu também, mas tudo alemão é super organizado. Por exemplo, o governo, cada região, estipula os horários, as datas de férias das crianças. Para que o país inteiro não esteja de férias ao mesmo tempo. Então, ele tem essas datas intercaladas. A Bavária tem umas férias, a Ressene tem outras férias, entendeu? Então, às vezes é bom você conhecer a época de férias escolares por causa disso, mas como? São 16 regiões alemãs, você vai entrar em 16 partes, vou saber, 16 horários de férias, é mais complicado. Mas julho é período de férias, não? Não, varia muito. Para mim, na Bavária, agosto e a primeira semana de setembro. Mas em outras regiões entra um pouco julho e aí setembro já não é. Varia a entrada e o meio. Agora, normalmente, agosto é o mês de férias, porque é o mês mais quente. E no final do ano é o finalzinho de dezembro e começo de janeiro? São as duas semanas entre o Natal e o Réveillon e a semana depois do Réveillon. Isso são férias escolares também. Então, vamos a Dresden. Qual é a beleza da cidade? Dresden. É uma cidade, assim, eu achei muito cultural. Você andava pelas ruas e sempre tinha alguém tocando, sabe? Nas praças e fica essa atmosfera no mar, no musical, que eu acho bem bacana. E as crianças já vão se divertindo mesmo, porque elas passam e aí tem alguém no violino e fica olhando e aquelas estátuas vivas, coisas que as crianças sempre acham interessantes. Estátuas vivas, né? Eu não sei por que a criança gosta tanto disso, mas eles adoram estátuas vivas. O que você mais gostou em Paris? Aquela estátuas vivas. Isso. Outra coisa que a gente teve que perder umas horas, assim, foi que tem um terraço bem bonito ao longo do rio Elba, né? Que a Dresden tem que ficar ao longo do rio. Então, um dos passeios mais interessantes é você passear, sentar, ver o ponto sol, tomar alguma coisa ali ao longo do rio. E aí tinha aquelas pessoas fazendo aquelas bolhas gigantes, aqueles novos hippies, que eu não sei como é que chama hoje em dia, fazendo aquelas bolhas gigantes. Puxa, as meninas caçando aquilo no sol. Olha, acho que a gente ficou uma hora esperando elas caçando as bolhas no sol ali. Mas a atmosfera é bem gostosa da cidade. E com essa música de fundo, sempre uma música meio clássica. Tem a ópera também, que diz que uma das óperas, os orquestras mais famosos da Alemanha, também é legal você pegar um concerto à noite, que a gente não conseguiu pegar por causa das crianças. Mas se você tem as crianças mais velhas do que as meninas, e consegue separar o tempo, acho que vale a pena. É uma casa de ópera, chama Seferoper. E ela é barroca, e junta com essa atmosfera cultural da cidade. O bom das cidades menores é que às vezes a gente consegue comprar os tickets para os eventos, enquanto a gente está lá. Algumas cidades mais concorridas, que nem Milão, para ver uma peça no escala de Milão, geralmente tem que ter comprado antes de começar a viagem, porque quando chega é muito difícil ter vaga. Tem uma coisa interessante, que eu não contei um pouco da história de Dresden, ela é capital do reino da Saxônia. Então, os reis da Saxônia moravam lá, e o palácio deles, por 400 anos, tinha uma residência de Chóssia, onde eles moravam. Hoje em dia é um museu belíssimo, que tem até, você vai numa área que tem uns tesouros, sabe? Tem uns diamantes, sabe? E você é todo revistado, não pode entrar, não pode fotografar, mas é super interessante. É um museu bem legal. Só que ela foi muito destruída na Segunda Guerra, extremamente destruída, porque era um ponto importante militar, e um ponto de divisa, assim, que os alemães barravam a entrada dos russos. E aí os ingleses, teve um bombardeio horrível em 1945, destruíram a cidade inteira, a cidade antiga, que se chama Altstadt, praticamente inteira. Então, a Altstadt, que é a cidade antiga, foi totalmente reconstruída. É tudo novo aqui, aquilo é tudo meio fake, mas com cara de antigo. E a cidade nova, que é o Neustadt, que é a cidade antiga, a parte antiga da cidade, entendeu? Então, a nova é a antiga, a antiga é a nova. Mas o pessoal sempre recomenda só, se eu vou ouvir falar sobre Dresden, tem que passear pela cidade antiga e tal, porque dá pra você fazer tudo a pé, ou alugar bicicleta, ou aqueles patinetes elétricos, tem por todo lado, tem que faça andar de bicicleta. Mas a Neustadt, que é a verdade antiga, também tem um clima bem gostoso pra você passear, e as pessoas acabam não tendo tanto tempo pra ir, pra essas duas partes da cidade, que eu acho bem interessante. Então, cinco dias em Dresden, vale a pena. Eu acho que é um pouco menos, eu acho que é um pouco menos. Se você tiver tempo, parques pra passear com as crianças, tem um parque que passa, um trenzinho, você vai ver pelo mapa, tem um retângulo bem verde, então acho que uns três dias é bem gostoso você ficar lá, ir curtindo e tal. Pra ficar mais tempo, eu acho que dá, ficar bastante tempo e conhecer a cidade bem devagarzinho, mas acho que uns três dias já é o suficiente. E pras crianças, então? Pras crianças, a gente foi ao museu, eu vi essa parte de ver, essa coleção antiga de moedas, existem vários museus, a cidade é bem cultural, tem essa que eu já te falei, que é o Residentist Laws, tem um outro, que se chama Zwinga, que era uma antiga fortaleza também, que é um museu, e quando eu fui lá ele estava fechado pra reforma, então não estava funcionando. tem um painel gigante, assim, também no centro da cidade, feito de mosaico, originalmente era de pintura, mas ele é de mosaico, que mostra os 35 governantes da Saxônia antiga, então as crianças ficavam encantadas, tem o nome de quem era, esse governou de tanto a tanto e tal. contar um pouco da história de como é que foi, ah, esse era rei, esse não era rei e tal. No Residentist Laws também, essa coisa de visitar a castelo, as crianças gostam bastante. E o que as crianças mais gostaram de verdade foi um restaurante que nós fomos, que ele é um, Artebank, quer dizer, montanha-russa em alemão, o nome dele é Schwerlos. A comida vem toda por um sistema de montanha-russa. A comida não é assim tão fantástica, mas as crianças gostaram tanto, foi uma diversão tão grande, que elas queriam ficar lá dentro o tempo todo. Você faz o pedido por um laptop, você escolhe a comida por um laptop, aí a comida vem por uns trilhos suspensos, assim, correndo pra sua mesa, sabe, você abre, aí vem um pote de espaguete à bolognese, assim, é uma experiência única, é um restaurante que fica na frente da estação de trem, a gente foi lá de metrô, de metrô não, de trem de superfície, esse ônibus de superfície que tem lá, bem fácil o acesso, e as crianças amaram esse restaurante. Acho que, se você for perguntar, foi a coisa que elas mais gostaram. Então é isso, as estátuas vivas e as bolhas que flutuam. Foi bem interessante o passeio, eu gostei bastante, o parque, o terraço, eu achei que a cidade também é um pouco internacional, então tinha restaurantes muito gostosos, eu comando um restaurante espanhol gostoso de lá, as coisas eram muito bem preparadas, eu achei. Você foi em que época? Verão, outono? A temperatura estava boa? Eu fui no verão. Eu fui no verão, foi no meio de agosto que eu fui, e a temperatura estava boa, estava quente. Como eu disse, assim, agosto é uma época meio cara para os hotéis daqui, que é o pleno verão, mas, se você for comparar com outras cidades alemãs, os hotéis, as estadias são bem mais baratas. E, eu sempre tento, se eu não ficar menos do que, até três dias numa cidade, eu não fico num Airbnb, não fico, eu acho que dá tanto trabalho, você comprar comida, para ficar só três dias, que eu prefiro ficar num hotel, que já tem o café da manhã, e a gente já vai experimentar o seu salário. Agora, se eu vou ficar mais tempo do que isso, eu sempre procuro ficar numa casinha, num apartamento. A parte da cidade que eu achei bacana foi essa, a parte antiga, tem as duas, tem duas igrejas também para você visitar, tem a Hofstkirche, que é uma igreja, uma catedral católica, e tem a outra, a Frauenkirche, que é uma luterã. Três dias, você consegue ter uma ideia bem interessante do que foi a cidade, e você tem uma ideia um pouco do que era a Alemanha oriental, dessa coisa maluca, de ter um país dividido ao meio, com duas características diferentes, e Dresden dar um pouco a essa ideia, de como era essa água. Ah, uma curiosidade, Dresden era uma cidade patrimônio da Unesco. Era? Deixou de ser o que eles... Era, era, deixou de ser. Não sabia. Eles perderam o título, eles perderam o título porque eles construíram uma ponte, e aí, super controvérsia, cruzando o rio Elba, e aí eles mantiveram a ponte, estava até hoje, e por isso eles perderam o título. Então nunca tinha o título. Não podia ter construído essa ponte. Eu sei que tem um cruzeiro, depois eu vou colocar aqui todas as informações que você falou, os principais pontos e o restaurante, e vou colocar também as informações, porque eu sei que tem um cruzeiro de rio, que é muito confortável para crianças também, que faz o rio Elba e vai parando nas cidades. Então, esses cruzeiros menores, que... Eles não param nos grandes portos, e não tem aquela coisa toda para desembarcar, para descer e tal. Eles param já no centrinho da cidade, praticamente, dá para fazer o turismo lá de um dia e volta. Então também é uma opção de quem quer conhecer várias cidades, mas assim, de um dia só. A outra é para quem quer ir de casa. Mas, desses cruzeiros menores, acho que acaba não sendo tão cansativo para as crianças, e também o turismo não está agressivo para as cidades, porque desembarca tanta gente ao mesmo tempo em uma cidade pequena, às vezes, que não comportam. Eu fiz alguns menores aqui na região do Danube, da Bavária. Eu imagino que no Elba deve ser mais navegável do que o Danube que tem aéreas que o Danube não pode passar. Esse de dormir no cruzeiro eu não fiz nenhum na Alemanha. Você fez algum que dorme no barco? Não, eu ainda não fiz, eu ainda não fiz nenhum. Eu queria fazer algum, mas eu achei alguns aqui que é só para adultos. Eu tenho uns para crianças que eu sei, depois eu te passo também. Quem sabe você faz a experiência e conta aqui para a gente. Eu fiz um saindo de Frankfurt que sobe o rio, só que era numa época que o pessoal fumava ainda. Então, assim, dentro da cabine era branco de cigarro. Fora da cabine era um frio de rachar. Foi uma verdadeira tortura. Mas agora que não pode fumar, então agora já está tranquilo. É, porque o pessoal quem fica congelando, fumando, eu fiquei lá fora, normalmente. É, eu sou um pequenininho que não dormia aqui, que é um clássico aqui da Boa Vara, que vai até a cervejaria mais antiga do mundo, fica aqui na Boa Vara. Chama, a cervejaria mais antiga ainda em funcionamento. E você pega um barco que pode sair daqui de Regresburgo ou mais próximo de Kelheimt lá. E é uma paisagem lindíssima, assim, com uns paredões de pedra e tal. Acho que eu já até mandei um vídeo para vocês, uma coisa super interessante. E você já vai beber do cerveja no meio do caminho. e é uma diversão andar de barco para as crianças. Ele vai bem devagarzinho, é super tranquilo, você pode comer alguma coisa lá dentro do barco. E aí tem um passeio de meio dia, um dia inteiro? É, daqui de Regensburg até esse Veltenburg Costa, que é o monastério do Veltenburg, dá umas duas horas. Só funciona durante o verão, daqui de Regensburg. mas o ano inteiro ele funciona a partir da cidade de Kelheim, que é uma cidade pequena, e aí dura quarenta minutos. Trinta minutos na ida e na volta você vem contra o rio, então dá mais uns quarenta minutos. Então você vai, passa o dia inteiro, passa o tempo que você quiser, porque o barco volta a cada, varia a frequência se é verão ou inverno e tal, mas meia hora, uma hora. E lá tem um rear garden, bem tradicional, as pessoas com as roupas tradicionais, e tal, assim, era um monastério antigo, super bonito, super interessante, os monges faziam uma cerveja e ficavam lá só bebendo o dia inteiro. E eu, esse é um passeio que a gente fez que é bem legal, eu vou ainda escrever para o blog. Então a gente combina para um outro podcast essa rota de cervejarias e vinhos na Alemanha, que tem bastante coisa para ser dita. E a outra coisa que eu ia perguntar rapidinho, antes de encerrar, para um turista brasileiro, tem alguma coisa que, assim, é muito grave de se fazer na Alemanha, que é uma coisa que a gente não pode fazer, coisa assim, de costume mesmo? Não existe nada que seja muito de costume, mas tem uma coisa que me choca que é a sinceridade alemã. Eles são bem sinceros em tudo. Você tem a liberdade de falar aquilo que você quiser na cara da pessoa, exceto política e religião. Se você fugir desses dois temas, você pode falar absolutamente tudo para uma pessoa. até, eu odeio a sua roupa, seu cabelo ficou horrível, por que você fez isso? Eu já ouvi isso, inclusive. Mas, ou recebi hoje um convite de aniversário de criança que era incrível, estava escrito assim, os pais podem deixar as crianças na festa, mas se eles quiserem ficar, eles vão ter que pagar pelo seu próprio ingresso. Isso veio impresso no convite. Então, não se assuste muito porque eles realmente falam aquilo que eles pensam. E eles chamam a atenção das crianças quando as crianças estão fazendo alguma coisa errada? Chamam a atenção dos pais? Fica aquela coisa assim, constrangedora? Não muito. Eu já aconteceu, eu tomei uma bronca agora recentemente de uma velhinha alemã, eu não entendi direito o que ela estava falando, porque ela falou muito rápido no meu dialeto, mas acontece, se, por exemplo, você atravessa fora da faixa, às vezes umas velhinhas se incomodam com isso e vêm brigar com você que você tem que atravessar na faixa, ou você está de bicicleta em cima da calçada e não na ciclovia, vem e fica lá no meio da calçada e fala, olha, você não está respeitando as regras. Então, tente respeitar as regras para não tomar uma bronca de uma alemã. E os horários também, são bem rígidos, os horários de passeios para saída, para o início, para o final. Tudo é muito rígido, o horário é bem rígido mesmo, são cinco horas, é cinco horas, não é cinco e meia, é cinco e quarenta, e as pessoas ficam nervosas com atrasos. Então, até eles falam que em entrevista de emprego, cinco horas, você chega vinte para cinco. Não existe muito essa coisa de aquele atraso para a fé brasileira, ah, venha por volta das quatro, você aparece às seis e está tudo bem, entendeu? Não tem isso. É, principalmente para os city tours que tem horário para encontrar o grupo. Então, o horário tem que ser limitado, então é uma questão de regras, regras, as regras alemãs são essas, você tem que respeitar e você vai ver que tem regras para tudo. Outro dia eu joguei uma embalagem no lixo e aí na hora que bateu assim, eu vi que tinha uma placa dizendo, não jogue lixo dentro da caçamba de lixo nos finais de semana, aí eu fiquei pensando, meu Deus, existe uma regra para isso, não posso fazer barulho no final de semana para incomodar as pessoas, então não posso jogar o lixo no lixo no final de semana. Você guarda a casquinha de banana até segunda-feira. Entendi. Então, que é ótimo. No caso, era vidro. A gente, a vidro faz barulho, por ser ela, faz favor. É, então, fizeram e cometer o poder suficiente. Então, tá bom, olha, mas tem muito assunto, a gente vai voltar a conversar sobre outras cidades, outros destinos, outras dicas de viagem pela Alemanha com crianças, porque essa conversa está muito boa. e tem lá o post no blog, tem vários já escritos por você, fica devendo a conversa de Portugal com crianças, que você conhece muito, e eu te agradeço muito pelas dicas. Tudo bem, um beijão, Mari, tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Assine o feed no seu agregador ou no Spotify e acompanhe mais dicas no blog, pois todo dia tem post novo. Estamos também em todas as redes. Siga nosso Instagram, maripelomundo.blog ou no Facebook, Twitter, Pinterest e YouTube como Mari Pelo Mundo. Para entrar em contato, mande um e-mail para contato arroba maripelomundo.com.br Mande a sua sugestão. Até a próxima!